Olá pessoal, vocês estão no Rapidinhas do Alta Renda e hoje uma bomba, né? A Câmara aprovou texto que obriga a inclusão de consumidor no cadastro positivo. A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, dia 9, o texto principal do projeto de lei que torna obrigatória a participação de todos os consumidores no cadastro positivo. Uma espécie de lista de bônus pagadores. Aprovado por 273 votos a 150, o texto ainda pode ser alterado, já que ainda faltam alguns destaques para serem analisados pelo plenário, o que deve acontecer na próxima terça-feira, de acordo com o presidente da Casa, Rodrigo Maia. O cadastro positivo já existe desde 2013, mas é optativo, ou seja, só entra nos consumidores que solicitam a inclusão do banco de dados. E a proposta da inclusão do cadastro será automática. Bem, não vou ler tudo, mas resumindo para vocês entenderem, se isso acontecer, todos nós vamos ter o cadastro positivo automático. Com isso, quem ganha? Serasa, o Amista e os bancos. Por quê? Porque eles fazendo a inclusão automática do nosso EPF, para eles, reduz custo. Porque se eles tivessem feito um trabalho lá atrás, de divulgação, falando dos benefícios do cadastro positivo em massa, em mídia, para que todos saibamos, não. Eles fizeram o quê? Estão fazendo esse projeto para incluir os nossos dados automáticos e, com isso, o Serasa e Boa Vista terão acesso a todos os nossos dados de banco. Então, se nós seremos bons ou maus pagadores, estará na base da Serasa e da Boa Vista. E, com isso, eles se unificam e terão mais informações da gente nesses cadastros. Na íntegra, teremos um vídeo exclusivo e eu vou explicar detalhe por detalhe sobre esse cadastro positivo novo, que pode ser aprovado na Câmara dos Deputados. E é sobre esse assunto que iremos tratar no próximo vídeo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo nas rapidinhas do Alta Renda.